Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje vim aqui mostrar os meus livros de youtubers Vou estar citando e mostrando 4 livros aqui pra vocês, então vamos começar Vou fazer pela ordem dos lançamentos, eu trouxe só 4 porque é os que eu li, já terminei esses 4 e pretendo ainda comprar outros E aí eu vou fazendo mais pra vocês se vocês gostarem desse tipo de vídeo O primeiro livro é, eu acho que o que eu mais gostei, eu acho que é, o que eu mais gostei é o da Kéfera, muito mais que 5 minutos Eu amo os vídeos da Kéfera e eu adorei esse livro, ele não é gigante, não é pequenininho, ele é um bom tamanho E ela fala de várias coisas, do bullying que ela sofreu, ela sofria bastante bullying, de várias coisas Eu adorei muito esse livro, eu já li faz tempo, já li duas vezes, tá? E gostei muito e tô muito ansiosa pra comprar o segundo livro dela que foi lançado, já está nas livrarias Só ainda não tive tempo de comprar, mas assim que eu pôr no shopping com certeza eu vou comprar Esse aqui é o livro da Bel, eu também gostei bastante desse livro, Segredos da Bel, para meninas Ele é mais fininho que o da Kéfera e o legal, é muito legal, ó, que vem com essas figurinhas Eu tive dó de usar, então eu deixei no livro, eu tenho dó de usar figurinhas E, ó, a youtuber Mirim mais famosa do Brasil, um monte de coisa Ó, a Fran participa bastante também, ó, essa é uma das páginas que eu mais gosto Gostei muito mesmo do livro e eu indico pra vocês comprarem É, ela fala bastante também de como surgiu, de tudo mais Esse é um dos mais grossos, esse é o livro mais grosso, se eu não me engano É o Papo de Menina, da Beleza Tim, ó, eu adorei isso aqui, que é um esmalte dourado Em watercolor, escrito mais de um milhão de inscritos Mariane e Anathane, eu amo o canal delas, eu adoro os desafios principalmente As tags também, ó, bem bonito E o muito legal desse livro é, né, que cada uma ela escreve com uma, tem uma letra Então dá pra saber quando é a Mariane que tá falando e quando ela tem E uma coisa também muito legal é que elas têm, ó, tipo, desafios pra você escrever Depois compartilhar com a hashtag que tá sugerida Daí, é, fazer, tipo, ir compartilhando e a gente ir interagindo O último livro é o mais recente que eu li, que eu amei muito É o livro da Tassi, ai, que lindo Eu amo a Tassi E eu tô amando também, ela tá num reality show da Sony, entubados Bem legal, ó Esse e o da Bele são em coloridos, os livros O da Kéfera, algumas coisas são coloridas, outras em preto e branco, ó É todo coloridinho, bem lindo A cara da Tassi, o livro Bem descolado E o papel dele é mais durinho do que os outros livros É, tipo, um papel de revista, assim Mais durinho um pouquinho E é muito cheiroso o livro dela Eu adoro cheiro de livro E esse papel tem um cheirinho muito bom Ó Olá, meninas e meninas Ai, que muito lindo o livro Amei demais Olha que lindo essa primeira página Amei, não vou dar muito spoiler Spoiler pra vocês Mas então, esses foram os livros de youtubers que eu já li Espero muito que vocês tenham gostado, né Já sabe, aquele like legalzinho Aqui embaixo Se inscrevam no canal pra não perder nada Se quiserem mais vídeos de livros de youtubers Ou de outros livros que eu tô pensando em trazer Porque eu gosto muito de ler Comentem aqui, ó Deixa aqui nos comentários Então, me sigam nas minhas redes sociais E assistam o último vídeo Um beijão E tchau